.br barra coronavírus e grupo Ortepe. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Boa noite, o que pode e como pode abrir em Belo Horizonte a partir de segunda-feira você vai ficar sabendo agora com a repórter Larissa Pimenta. Esse é um momento que é muito difícil para nós, aguardado com muita ansiedade por todos nós. O decreto 17.361 que possibilita a retomada das atividades econômicas em Belo Horizonte foi emitido hoje, considerando as análises dos indicadores epidemiológicos e de capacidade assistencial realizadas pelo enfrentamento à pandemia da Covid-19. Flexibilizar significa circular mais gente, né? Então o número de pessoas circulantes é muito importante que seja limitado de cada vez. A retomada das atividades econômicas será feita em quatro fases. A primeira delas será dividida em duas semanas e começa na próxima segunda-feira, dia 25 de maio. Na segunda-feira, os seguintes serviços estão autorizados a funcionar com as adequações específicas para cada estabelecimento. Salões de beleza podem funcionar de 7 da manhã às 9 da noite. Shoppings populares de 11 às 19. As lojas do comércio varejista como móveis, artigos domésticos, cama, mesa e banho, tecidos e afins de 11 da manhã até 7 da noite. Papelaria, livraria e brinquedos, perfumaria, cosméticos e higiene pessoal também entre 11 e 19 horas. Veículos, peças e acessórios de 11 até 5 da tarde. O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas afirma que a principal orientação para a reabertura é a segurança. O mais importante é que a gente consiga abrir o comércio, movimentar as empresas, as empresas começarem a ter o seu faturamento, mesmo que mínimo, para que a gente possa ter as empresas não fechando portas e não demitindo. Atualmente, a ocupação de leitos em BH específicos para a Covid-19 estão com a ocupação de 40% para UTI e 34% para leitos de enfermaria. Mas se os indicadores apontarem uma pior, a retomada pode ser interrompida a qualquer momento. Todos os dias estaremos monitorando isso. É o menor sinal de perigo. Esse processo pode parar ou voltar ao anterior. Ninguém acha nada. São os indicadores que vão nos dizer. O secretário ainda afirmou que a evolução para as próximas fases vai depender da colaboração das pessoas. O nosso trabalho todo está se concentrando em não haver pico em Belo Horizonte. A gente não consegue falar em ondas. Eu espero que não aconteça com a flexibilização. Mas isso depende muito da nossa população continuar aderindo às medidas de distanciamento e de uso de máscara. O prefeito não participou da coletiva, mas acompanhou tudo no andar de cima. Alexandre Calil é devoto de Santa Rita de Cássia e pediu para que a imagem da santa das causas impossíveis fosse colocada na bancada. Amém. Belo Horizonte tem hoje 1.351 casos confirmados de coronavírus. 437 doentes estão sendo acompanhados. Subiram para 39 as mortes aqui em BH. Foram três novos casos, todos com outros tipos de doença. Dois homens, um de 76, outro de 91 anos e uma senhora de 71 anos. Os curados subiram para 875. E a Câmara de Dirigentes Logistas começou hoje a colocar algumas faixas pelas ruas de Belo Horizonte. As primeiras estão na Praça 7. A mensagem recomenda o uso da máscara e pede para evitar aglomerações. A ação é da CDL, Prefeitura de BH, Abrazel, Fieng e Sindilogias. Mais mil faixas com mensagens educativas serão colocadas nos principais corredores e centros comerciais da cidade. E Jaboticatubas decreta fechamento por causa do aumento dos casos da Covid-19. Olha, Leopoldo, a Prefeitura de Jaboticatubas decidiu realizar o lockdown na cidade. Dois fins de semana consecutivos. Começa amanhã. O secretário de governo informou que a decisão foi delmada porque um funcionário de uma empresa que fica no município testou positivo para a Covid-19. A empresa, então, decidiu fazer o exame em outros funcionários. E mais de 60 deles estão infectados com o coronavírus. O secretário ainda informou que eles estão isolados em casas alugadas pela empresa e não apresentam sintomas da doença. Eu volto com você no estúdio, Leopoldo. Obrigado, Larissa. Minas superou 200 mortes por coronavírus. Vamos conferir os números no estado. São 5.995 os casos confirmados da doença. 2.724 pessoas estão em acompanhamento. São os pacientes que não evoluíram para óbito ou ainda não se curaram. Desses, 1.134 estão internados em hospitais. E 2.656 estariam isolados em casa. Minas tem hoje 201 óbitos confirmados. E tem 3.070 pessoas recuperadas. E um desses curados é o senhor Vicente Eustáquio de Carvalho. Ele ficou internado por um mês no Hospital Metropolitano Célio de Castro, em Belo Horizonte. ontem recebeu alta, cheio de energia e muito grato. Obrigado, pessoal. A cada um de vocês. Muito amor, muito trabalho e muita dedicação são os responsáveis por essa vitória. Agradeço também a Deus que me acompanhou o tempo inteiro e me deu muita força para lutar. Que muitos passem pela escolha de vitória e rosa. Vida longa, senhor Vicente. O número de novos pacientes da Covid subiu de 1.280 registrados ontem para 1.312. O pico do coronavírus em Minas Gerais, previsto para o dia 9 de junho, passou para o dia 10. O que nós estamos vendo é que ele parou de progredir no tempo. Ou seja, nós tivemos uma desaceleração. O que nós estamos fazendo agora, em relação aos estudos da Secretaria Estadual de Saúde, no início das projeções, nós fazíamos uma projeção para Minas Gerais, com os casos e com as curvas da incidência total de casos no Brasil. Já há 15 dias nós estamos avaliando se nós conseguimos já fazer uma curva com o número de dados razoáveis para termos a projeção, o número de casos esperados para Minas Gerais, num determinado momento. E como Minas Gerais está com um número de casos menor do que o Brasil, e a epidemia em Minas está um pouco mais lenta, é provável que nós tenhamos essa projeção Minas Gerais, Minas Gerais, um pouco mais para frente. Pois é, evoluíram da onda verde para a onda branca as macro-regiões de saúde norte, com sete óbitos por Covid, e a centro-sul, com cinco mortes. 137 cidades dessas regiões poderão retomar as atividades de baixo risco, como o comércio agrícola, flores de culturas, artigos esportivos, jogos eletrônicos e autoescolas. Como enfrentamento à Covid-19, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais abriu chamamento emergencial para a contratação imediata e temporária de médicos, fisioterapeutas, respiratórios, técnicos de enfermagem, enfermeiros e auxiliar administrativo para o Hospital Regional de Barbacena, região central do Estado. Também há vagas para médicos em Belo Horizonte. Os profissionais irão atuar exclusivamente na terapia intensiva do Hospital Eduardo de Menezes, na capital. Os candidatos devem se inscrever até às 5 horas da tarde da próxima segunda-feira. São seis vagas com salários que variam de R$ 2.900 a R$ 9.000, dependendo da carga horária escolhida pelo profissional. Outras informações você encontra no site femig.mg.gov.br. E as barreiras sanitárias em BH começaram no início dessa semana. Na manhã de hoje, a alterosa acompanhou a fiscalização em três pontos estratégicos da cidade. Para entrar em BH, só passando pelo teste. Bom, pelo menos é assim. Nos 11 pontos de barreiras sanitárias, até os coletivos, são abordados na ação. Todos os passageiros são avaliados. Fiquei tranquila agora que mediu minha temperatura. Fiquei tranquila. Segunda vez que eles me pararam aqui, eu acho importante. A gente tem que estar se cuidando e o pessoal da vigilância sanitária está fazendo a parte deles. Então nós temos que ajudar eles. Na última quarta-feira, foi instalada a 11ª barreira sanitária aqui, na Avenida Braúnas, região da Pampulha. Só que hoje pela manhã, encontramos o trecho assim, livre, sem nenhuma fiscalização. Segundo a Prefeitura, os pontos são itinerantes. Neste ponto, na Avenida Dom Pedro I, além da Guarda Municipal, teve o reforço da Polícia Militar. É importante para cuidar da nossa saúde e para a prevenção, né? Então eu estou vindo de Matosinhos, então isso é muito importante na cidade metropolitana. As barreiras sanitárias, elas têm como importância tentar pegar pessoas que vêm inadvertidamente para Belo Horizonte, contaminadas e eventualmente até já com o intuito de fazer tratamentos, e que eventualmente não têm um local de referência para procurar e fazer seu tratamento. Ao ser encaminhada, essa pessoa, ela passa pelo exame clínico, ela passa por uma avaliação de um profissional de saúde, de um enfermeiro, de um médico, e a partir daí é feita uma notificação, caso ela seja de fato, tem uma característica de suspensão da Covid, e consequentemente ela passa a ser avaliada e monitorada pelos nossos profissionais dos centros de saúde. Até a noite de ontem, 31.214 carros foram parados, 58.755 pessoas avaliadas, 333 encaminhadas para o serviço de saúde. O Departamento de Trânsito de Minas Gerais inicia segunda-feira a reabertura gradual para atendimentos presenciais relacionados ao registro e documentos de veículos, e também para serviços relativos à Carteira Nacional de Habilitação. Vitor Moreira. Quem teve a Carteira de Habilitação vencida até o dia 18 de fevereiro, ou também precisava transferir o veículo até essa data, agora já pode regularizar a situação. Para isso, tem que agendar o atendimento no site detran.mg.gov.br. Esses são alguns dos serviços que voltam a ser realizados pelo Detran a partir desta segunda-feira, de 10 da manhã às 5 da tarde. Aquela pessoa com CNH vencida após 19 do 2, ela pode transitar tranquilamente para a ficha de fiscalização, que não vai ter nenhum tipo de problema. A mesma coisa em relação a veículos. Aquelas pessoas que adquiriram veículo após 19 do 2, não vai ter aquela necessidade de obedecer o prazo de 30 dias para transferências, não vai sofrer nenhuma penalidade, nenhuma multa em sua habilitação, no seu prontuário. Identificação do infrator no caso de multa, no caso de infração, recursos. Esses prazos, eles continuam interrompidos. Antes da pandemia, o Detran realizava 2 mil atendimentos por dia. Com o horário reduzido, serão 400. O condutor que teve a habilitação suspensa e precisa fazer a reciclagem, também pode procurar o departamento. Nesse contexto, a gente tem muitos condutores profissionais, a gente coloca caminhoneiro, taxista, que estão precisando fazer a prova de reciclagem. Então, a gente retorna também com essa atividade, de forma segura, obedecendo as normas de biossegurança. As autoescolas já estão autorizadas a abrir com as medidas de segurança e também respeitando o acordo do município. Preste bem atenção nisso, viu, gente? Caso o Alvará esteja suspenso pela prefeitura, não pode abrir. Apesar dos nossos protocolos, apesar das diretrizes do governo estadual, nós vamos obedecer a legislação municipal, principalmente em relação a esses parceiros credenciados. Então, eles só podem retornar a partir do momento que o município autoriza o funcionamento. O Jornal da Alterosa volta já com as informações do futebol mineiro e Polícia Civil indicia ex-governador e ex-secretário de Minas por peculato. O ex-secretário da Fazenda, José Afonso Bicalho, Beltrão, foram indiciados por suposto crime de peculato, que é o desvio de dinheiro público ou privado. As investigações duraram nove meses. O inquérito foi instaurado a pedido do Ministério Público Estadual. Segundo a Polícia Civil, os valores desviados podem chegar a um bilhão de reais. O crime aconteceria dentro de um processo de empréstimos consignados. O servidor vai a determinado banco, uma instituição financeira que é credenciada a realizar esse tipo de crédito, realiza o empréstimo e o Estado tem a obrigação de fazer a retenção desse valor mês a mês e, assim que ele faz a retenção, repassar esse valor à instituição financeira credora. O que acontece é que de setembro de 2017 a maio de 2018, isso não aconteceu. Então, deixa de ser uma questão pública para uma verba particular, que é o salário. A partir do momento que o Estado desconta isso, retém isso no contra-cheque, ele está em posse de algo que não lhe pertence mais. De acordo com os delegados, ofícios analisados durante as investigações revelam que a antiga gestão estadual sabia do problema. 280 mil servidores foram afetados pela falta dos repasses. Além de ter o desconto, ele era constrangido a realizar o pagamento como se fosse um devedor e, às vezes, acionado judicialmente, incluído seu nome aí no SPC Serasa também. Então, se a gente faz uma conta por baixo, são 2 milhões e 520 mil atos de peculatos e desvios praticados pela gestão governamental anterior. Além do crime de peculato e desvio, o ex-governador Fernando Pimentel e o ex-secretário de Estado de Fazenda, José Afonso Bicalho, foram indiciados em outro crime. Esse crime é um crime em que o Estado ordena ou assume uma obrigação financeira nos últimos dois quadrimestres do seu mandato eletivo, no último ano do mandato, e, além disso, ele não dispõe de caixa, de dinheiro em caixa, para realizar o pagamento para o governo seguinte. Ainda segundo as investigações, sem os repasses, quase 80 instituições bancárias ficaram no prejuízo. O destino do dinheiro não foi apontado pela Polícia Civil durante a coletiva. Em nota, a defesa do ex-governador questiona o indiciamento no crime de peculato. Destaca que não há nenhum processo em andamento, apenas um inquérito, e que ainda é cedo para avaliar a pertinência. E o ex-secretário disse em nota que só vai se pronunciar após ter acesso aos autos. O Ministério Público e a Polícia Civil investigam também alguns ex-dirigentes na gestão passada do Cruzeiro. O futuro é com o novo presidente, Sérgio Santos Rodrigues, eleito ontem. Vamos saber como será com Pére Cris de Souza. Olá, Leo e amigos do JA. Um futuro, digamos que, é tudo que o torcedor celeste quer. Recuperação do clube com dignidade e credibilidade. E o presidente eleito, Sérgio Santos Rodrigues, sabe que o trabalho vai ser duro. Ele, inclusive, já definiu as primeiras ações que não serão fáceis. Primeiro, colocar os salários em dia. Segundo, pagar a próxima dívida na FIFA, cerca de 11 milhões de reais que vence no dia 29. Ela é relativa à compra do atacante William Bigode em 2014. Lembrando que o mandato do Sérgio é tampão, de apenas sete meses. E os problemas são muitos. Mas o presidente disse que, quando se candidatou, já sabia o que iria enfrentar. Ele chamou a torcida para participar e jogar junto nessa hora de reconstrução. Legal, Pére. E no Atlético, tem crise financeira? Pois é, Léo. Demissões e perspectiva de mais demissões. Cerca de 50 funcionários levaram o cartão vermelho. Demitidos e com o Atlético anunciando cortes nos orçamentos dos clubes sociais, da cidade do Galo, da sede de Lourdes, das categorias de base e também dos departamentos médico e da comunicação. E mais, hein? Alguns contratos com prestadores de serviços vão ser encerrados também. Com as demissões e cortes, o Atlético espera economizar cerca de 10 milhões de reais até o final do ano. O corte de 25% nos salários dos jogadores e dos funcionários que ganham mais de 5 mil reais permanece, pelo menos até o retorno dos jogos ou o fim da pandemia. É o Galo procurando fôlego financeiro em tempos de coronavírus. É isso aí, Léo. Um abraço. Um abraço, Péricles. Não perca, depois do intervalo Solidariedade em Tempos de Pandemia, o emocionante parto dentro de um carro a caminho do hospital. Pelas ruas de Belo Horizonte, Elias Abraão nem imaginava que presenciaria um nascimento. Bombeiro fazendo parte dentro do meu carro aqui, na Antônio Carlos. Antes de chegar no Odilon Beres, estou aqui com um tenente, um sargento, meu carro sendo feito um parto. Criança nascendo dentro do meu carro. Olha que coisa linda, pessoal. Estou aqui com um casal. A senhora acabou de dar luz dentro do meu carro aqui. A viatura do corte bombeiro fez o parto. A coisa mais linda, a menininha que nasceu. Meu Deus do céu. Deus abençoe vocês, viu? Amém. A Sofia nasceu pelas mãos do aspirante Leandro, do Corpo de Bombeiros. Felicidades para a mamãe Karine e o papai Kennedy. E a PM faz uma homenagem ao núcleo assistencial Caminhos para Jesus. A orquestra da Polícia Militar fez uma homenagem para os funcionários do núcleo assistencial Caminhos para Jesus. Os 120 idosos e crianças com paralisia cerebral que vivem no local, com medidas de segurança, acompanharam a apresentação à distância. Para poder lhe explicar. O núcleo está precisando de ajuda para continuar funcionando. O núcleo sobrevive com praticamente 90% de doação de pessoas físicas. Nós estamos com uma média de 30% dos nossos funcionários em regime de suspensão de trabalho ou redução da jornada de trabalho. E as donações podem também ser feitas através do nosso telefone, que é o 3408-3000 ou através do 0800-031-5600. Ou pelo nosso site, caminhosporajesus.org.br Boa noite. Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Em caso de dúvida sobre a Covid-19, acesse pbh.gov.br. Barra Coronavírus. E Grupo Ortepe. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Por que isso?